Americano, 5 motos custom velhas Mad Max que você vai comprar bem abaixo da FIPE em 2024. É Americano, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque com a chegada das novas motos aqui no mercado, eu tô falando de Super Meteor 650, tô falando da própria Eliminator 450, tô falando das motos que ainda virão, como por exemplo a Shotgun 650 e também a recém-lançada Guerrilla 450, dentre outras motos que há vindo a possibilidade aqui do mercado brasileiro, as motos da Shinerai em parceria com a LeFan, as motos da QJ Motors que podem vir em função dessa parceria com a Shinerai, mas será que isso muda realmente o mercado de motos custom velhas das Mad Max que a gente fala aqui no canal há alguns anos e que tem, tendo uma subida de preços assustadora desde lá do início do ano 2020 até final de 2019, vamos colocar assim, começou uma ascendência muito grande nesses preços e o fato é que eles explodiram. Mas parece que agora em 2024, com a chegada de novas motos no mercado, essa história toda tá começando a mudar e eu vou te mostrar que você, embora tenha uma manutenção do valor da FIP, ele tem uma oscilação pequena, você consegue achar essas motos pelo preço bem abaixo da FIP, tá? Procurando direitinho. Obviamente que esse preço vai variar de acordo com o estado de conservação da moto. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem aqui pro YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa o likezão no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário que é muito importante e faz o YouTube entender que nós temos relevância na plataforma e continua indicando o vídeo aí pra você, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano, vamos começar com ela, ela que foi a princesinha das motos custom de bolso, né, cara, viraguinha 250. Quem nunca quis ter uma, com certeza não viveu entre os anos de 1995 e 2002, que foi o período que essa moto esteve aqui no Brasil, eu sempre procuro pegar o último ano, tá? Vou pegar ano 2002, até pra gente ter uma base de referência, a gente vê aqui no gráfico que essa FIP varia, né, ela até subiu um pouquinho, né, tá na casa aí dos 15.436 reais, agora para o mês de julho de 2024, pra você que tá assistindo lá no futuro, e quando a gente dá uma olhadinha aqui nas melhores do ramo, quando eu usei o Webmotors como site de referência, tem outro site também que você pode procurar, e pra ser sincera, o Webmotors nem é o melhor, porque o preço costuma ser um pouco caro aqui, mas tem muita opção. Então, filtrando aqui a nível de Brasil, você tem essa moto a 11.500 reais, tem essa moto a 13.000 reais, 13.500, 14.000 reais, 15.000 reais, A FIP dessa moto, ela varia aí, né, cara, de 10.415 reais a 15.436 reais, nossa próxima motoca é ela, meu filho, a Yamaha Dragstar 650, é uma moto que fez muito sucesso aqui no Brasil, esteve aí entre os anos de 1997 e 2008, né, quando saiu foi substituída pela Midnight Star, lá no ano de 2008, 2009, já começou a Midnight Star, e a FIP oscilou bastante também, essa moto está na casa aqui, esse ano de 2008, está no último ano, está na casa aí dos 27.706 reais, né, uma moto que chamou bastante atenção e continua, né, sendo muito procurada Brasil afora, quando a gente olha aqui nas melhores do ramo, né, aqui na Webmotors, você tem essa moto sendo vendida aí a 17.000, 19.000, 19.500, vamos pegar essa 2004 aqui a 19.500 e vamos ver como que essa moto, olha pra você ver, a FIP dela está a 24.692 e ela está sendo vendida a 19.500, ou seja, muito possivelmente aquele movimento de pessoas que tinham interessados em motos custom, Mad Max, e acabou que esse movimento, ele foi um pouco dissipado, né, com a chegada de novas motos, e oportunidades de motos zero quilômetro, né, então esses preços eles não chegam mais ultrapassando a FIP, né, não é nem questão que essas motos eram vendidas pela FIP, porque não eram, elas eram vendidas muito acima da FIP, né, o que fez com que essa FIP se alavancasse nos últimos anos, né, vamos pegar aqui também nossa próxima motoca, que é a Yamaha Midnight, vamos continuar na linha da Yamaha aqui, Midnight 950, uma moto que também oscilou bastante, é, ano 2016, né, ela esteve no Brasil entre 2009 e 2016, 2016 está na faixa dos 45.313 reais, né, bem salgadinho o preço, né, você pega os anos anteriores, esse preço vai variar, dando uma olhada aqui nas melhores do ramo, né, esse preço varia também, vamos filtrar aqui pelo menor preço, e vou te falar que esse preço varia bastante, né, você tem aí na casa os 28.000, 28.950, 29.000, vamos pegar essa 2010 na casa dos 30.000 aqui, vamos ver se realmente está abaixo da FIP, está bem abaixo da FIP, né, a FIP dela está 33.391, a moto está sendo vendida por 30.900, e um estado de conservação de moto zero, né, está bem conservada a moto, pretona aí, bonita, pintura bonita, toda, né, pomposa aí, não é uma moto caindo nos pedaços, não. Então, vamos passar para a nossa próxima motoca, a nossa próxima moto é a Sheddo 600, Honda Sheddo 600, que esteve no Brasil entre os anos de 1995 e 2005, né, a partir de 97 ela começou a ser montada aqui no Brasil, 95, 96 era importada ainda dos Estados Unidos, mas esteve aqui de 95 a 2005, se nós pegarmos a FIP aí, a gente vai ver que a FIP, ela tem oscilado, mas deu uma caída no último mês, está na casa dos 25.919 reais, para o ano 2005, foi o último ano dessa moto, em 2006 ela já foi substituída pela Sheddo 750, né, e o fato é que aqui nas melhores do ramo, né, colocando aqui pelo menor preço, nós temos aí uma variação de preços aí de 16.400, 16.500, 18.000, vamos pegar essa de 18.598, que está toda original, e vamos dar uma olhadinha, FIP 20.300, a moto está sendo vendida por 18.500, né, então tem a variação de preços aí, né, está contribuindo e muito possivelmente essa variação de preços, né, essas motos serem vendidas abaixo da FIP, vai fazer com que o preço da FIP na média, que é uma média nacional, ele caia, né, em função do tempo, né, e nós temos nossa última moto aqui, que é a, ela, né, não poderia deixar de falar dela, que é a Sheddo 750, que talvez seja uma das motos mais icônicas e mais vendidas aí na categoria das motos custom velhas, né, ou pelo menos mais procuradas, mais vendidas, não sei, mas mais procuradas, a FIP, ela deu uma despencada boa, né, ela está descendo aí nos últimos quase um ano, né, no último ano, tem descido bastante, essa moto esteve no Brasil entre os anos de 2006, né, quando substituiu a Sheddo 600 e 2014, eu vou pegar o ano de 2014, ainda está custando 38.240 reais, obviamente os anos anteriores o preço é bem melhor, e dando uma olhadinha aqui nas melhores do ramo, essa moto varia de preço, né, cara, vamos pegar aqui pelo menor preço, nós temos essa moto aí na casa dos 23 mil reais, 24 mil reais, essa de 23 está bonita, hein, ano 2006 está bem bonita, e provavelmente está bem abaixo da FIP, está na olhadinha aqui, nesse azul dos Smurfs, meu filho, essa moto está de 30.220 de FIP, e o cara está pedindo 23 mil reais, é 7 mil abaixo da FIP, é brincadeira? Ou quer mais? Vamos pegar mais um aqui, só para não falar que a gente está, né, olhando uma moto só, vou abrir a segunda aqui, também ano 2006, né, vou te colocar aqui, a FIP está 30.043, a moto está sendo vendida por 24 mil, são 6 mil reais abaixo da FIP, né, óbvio, não deve estar no melhor estado de conservação do mundo, mas já nos mostra aí que existe sim uma tendência à diminuição de preços dessas motos Mad Max aqui no Brasil, né, o que não seria possível, é aquilo que eu falo, né, americano, por que nós temos essa diminuição de preços? Porque, né, a partir desse momento, né, que é exatamente essa virada de chave do ano de 2024, nós temos a possibilidade de encontrarmos veículos zero quilômetro sendo vendidos no mercado, né, quando você não tem essa possibilidade, você tem muita procura e pouca oferta, agora você tem mais oferta, né, e provavelmente você tem a mesma procura, então você dilui aquelas pessoas que não tinham a opção de comprar um veículo zero quilômetro, agora elas têm a opção de decidir ou optar por comprar um veículo, uma moto zero quilômetro, ou simplesmente ficar nas motos custom Mad Max, que, a meu ver, desse ano de 2024, para frente vão despencar de preço categoricamente. Tempos em tempos vamos fazer um outro vídeo desse para a gente ir comparando aí esses preços dessas motos e ver realmente se essas motos vão chegar num preço mais acessível aí para todo mundo. E você, o que você achou dessa história toda? Comenta aí para eu saber que você chegou até o final desse vídeo. Caiu o preço? Só isso, que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara, hoje é sexta-feira, graças a Deus, uma semana excelente para você, para a sua família, que você tenha o final de semana abençoado. Se beber, não pilota. Se pilotar, não beba. Se liga, vá de Uber. E daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, está aqui, meu filho, voltando para casa, essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui para Chapecó comigo e agora, meu filho, vai lá para o Belém Pará. Mas ela pode ir para a sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, verde militar, moto que eu fiz, a moto, excursão Atacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que está toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal, Moto de Ar, meu filho, faz o seguinte, participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda. Vamos lá. Ó. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, estou te esperando lá, hein? Valeu! tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.